Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vamos lá, que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Vem, menina, te puxei pra pista, quero ser seu pai, não me deixa aqui no ímpar. Dança comigo até o sol nascer, três doce pra mim, dois doce pra você. Então vamos lá, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Vem, menina, tu já entrou no clima, o doce é do bom, a noite virou dia. A festa é boa pra dançar, sua boca pra beijar, será que no final um beijo vai me dar? Já não é impar, agora somos par, só lê pele de você, menina. Verebolar, 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 verebolar. Que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Então vamos lá, que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Vem, menina, te puxei pra pista, eu quero ser sopar, não me deixa aqui no impar. Dança comigo até o sol nascer, três doce pra mim, dois doce pra você. Então vamos lá, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Vem, menina, tu já entrou no clima, o doce é do bom. A noite virou dia, a festa é boa pra dançar, sua boca pra beijar. Será que no final um beijo vai me dar, já não é em par, agora somos par, só lê pele de você, menina. Verebolar, 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 verebolar. Vem, vai, que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. Então vamos lá, que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista, todos aliados. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Então vamos lá, que hoje a festa é nossa, eu tô ligado que essa dança você gosta. Vem, vai, quero ver ninguém parado, puxar pra pista.